Fala aí galera, o Wesley aqui trazendo mais uma vez The Seven Deadlings Since Idol Esse é um joguinho do RPG, Idol, do anime Naretsu Totazai Dessa vez aqui tem algumas dicas e também mostrar os outros modos do jogo O jogo tem bastante variedade de modos e também algumas dicas bem legais A respeito de como vocês conseguem mais slots para conseguir ter uma equipe bem grande E consequentemente avançar, vou mostrar o PVP para vocês, então vamos lá Bom, iniciando aqui, a cada 300, nível 300 que eu vou fazer agora Bem legal, fase concluída A última, ele é o que? Ele é um Mega Boss, é uma invocação do chefe final disponível Então é onde você chega em partes críticas do anime Então a cada 100 fases vocês vão enfrentar um chefe final Queria mostrar isso aqui para vocês, é bem legal Então vou enfrentar aqui, não sei se vou ter poder de força suficiente para isso E aqui nesse é o cara Thunder, eu esqueci como é que é o nome dele E aí, não estou causando muito dano Para concluirmos o capítulo, a gente tem a Barra Vermelha Que é a vida do chefão, tem que vencer, tem que ser derrotada Antes que a Barra Verde, que é o tempo, acabe E pelo visto não vou conseguir isso aqui ainda Então tem que ocupar um pouquinho mais E aí é agora que vai entrar toda a parte de Upgrades Deixa eu só esperar aí concluir Inclusive já trouxe dois vídeos aqui, um pouquinho mostrando o início do jogo E também de códigos, se vocês quiserem ativar no jogo de vocês aí Então, bom, agora vai iniciar a parte do farm Primeiro, como vocês conseguem novos personagens Slots para novos heróis É bem simples galera, vocês vão ver aqui na parte de Que tem a casinha do porquinho É aqui na taverna Então, além da gente poder upar o nosso ataque, a defesa e o PV A gente pode também upar a quantidade de personagens disponíveis na nossa equipe Nisso, você começa apenas com quatro E aí depois vocês podem definir aqui bem mais Primeiro vocês vão clicar aqui E vai selecionar aqui, a esfera de orbe do chef É ela que vai ter a possibilidade de vocês aumentarem a quantidade de heróis Então, por exemplo, aqui o meu limite agora de integrante são seis Porque eu já fiz o U E para isso você vai precisar desses pontos de estrelas Como vocês conseguem esses pontos de estrela galera É pegando o nível máximo de cada um dos conceitos básicos Que é o ataque, a defesa e o PV Então aqui, toda vez que você tem a quantidade suficiente de dinheiro Você vai estar no botão azul Você vai clicar aqui em botão Ele já vai upar o nível máximo E aí eu ganho um desses pontos Venho aqui e faço o upgrade Aqui ele é bem legal, que é um sistema Como é que funciona Você vai começar pelo básico Depois vai para o dia dos apaixonados E vai subindo Eu estou aqui no alto do luxo Alto luxo E aí aqui, além de aumentar a quantidade de heróis na minha equipe Eu posso fazer melhorias no farm, afk Então no tempo em que eu posso deixar de entrar para depois coletar Aqui na recompensa de guloseimas do Ban Então aqui nós podemos também A recompensa de cartas de ouro Então esses aprimoramentos são importantes Vocês tem que fazer Porque além de ter mais slots de heróis Vocês também vão ter mais poder Por estar justamente aumentando o ataque, defesa e o PV Dos seus personagens ao todo Agora está dessa cor Porque eu não tenho dinheiro suficiente Para poder pegar nível máximo Então vamos lá Vamos fazer um upzinho Vou fazer um up aqui Opa aqui Como eu não vou ter o suficiente para concluir Então eu vou logo fechar de uma vez isso aqui Então vai me faltar um pouco mais Para eu continuar avançando E aí eu ir direto para o próximo Que é Velho Oeste E aí lá no Velho Oeste A gente pode dar uma olhadinha A gente pode aumentar o limite para 7 E aí no outro aqui Que é na festa de inverno 8 E por aí vai Então é assim que vocês conseguem aumentar A quantidade de heróis por equipes Além disso nós temos o tesouro sagrado Que aqui é onde vocês gastam Esse material metal brilhante Que é o ourinho Vocês vão fazer aqui a produção Vai vir um item aleatório E aí vocês equipam ou não Fica a critério de vocês E isso aumenta também o poder do seu personagem E aí não só fazendo isso aqui Que eu estou fazendo agora Deixa eu descartar Equipando o seu personagem Você também pode fazer as explorações Para conseguir mais material Então o material você consegue De várias formas Nos drops De monstros De quando avança E também lá Nas cartazinhas Mas também vocês conseguem Aqui Fazendo as explorações Que é o que eu vou fazer com vocês Peguei nível 3 Beleza A gente vai fazer uma exploração A exploração rola Essa animaçãozinha Do nosso personagem Melhor das avançanças Nas fases E aí Depois ele vai nos dar O total aí De gemas Bem legal Eu estou gostando desse jogo Ele tem muitos modos Mas o principal Que é você avançar de fase Tem que deixar o jogo aberto De fato Para poder Justamente Os seus heróis Sua equipe de personagem Conseguir avançar Bem longe Eu ganhei mil e pouquinho Eu venho aqui Eu posso botar Para 3 vezes Então agora vai dropar 3 E também É uma raridade que eu quero Então eu quero épico Eu quero raro mais E raro Apenas isso Eu venho aqui em produção E agora eu automatizo Isso aqui está automático Então Isso é bem legal E aí todo o drop Que você não quiser O material que você não quiser Você dropa Você exclui E ele vai se transformar no XP Para você melhorar Justamente os seus heróis Então eu venho aqui E o meu herói Parte do herói Galera Uma coisa bem legal É o seguinte Deixa eu já upar logo Daí de uma vez Beleza Vou colocar ele no nível 30 Show Vou colocar ela também No nível 30 A parte dos heróis Eu vou mostrar a raridade Deixa eu só upar aqui É a Guild Thunder Que é o chefão Que a gente vai enfrentar Aqui são todos os heróis Que vocês têm Os que estão acesos E aí vai escurando Aqui para baixo Olha só Está os personagens Que você não tem Está apagado E aí você consegue ver A raridade Lendário É a raridade maior Para você ter um personagem Na sua equipe lendário É a melhor opção Ele vai se tornar mais forte Ele é mais forte Do que os outros O outro Singular Já é um pouquinho a menos Ele é um pouco mais fraco Do que este aqui Por exemplo Então Você vai definindo E vai vendo Quem vocês querem Para a sua equipe E os personagens Têm as suas características Debuff É um DPS Vite Tem DPS de defesa Força de apoio Vite de apoio Debuff Então tem várias funções Que os personagens Vão estar lá Você vai selecionar O melhor para a sua equipe Ou você vai clicar Aqui em autoformação E o jogo vai definir E qual é o melhor Para vocês De acordo com O nível deles Beleza Bom Agora nós temos também Aqui a parte Deixa eu confirmar De artefato E temos o Codster Ah não Esse aqui eu já mostrei No primeiro vídeo Não é isso aqui não Vamos lá Vamos para a parte Dos outros modos Que eu não tinha No primeiro vídeo Que eu não tinha Desbloqueado ainda São as masmorras As torres de tormentas Batalhas PVPzão Então vamos iniciar Bom Vamos começar pelo PVP Que é o mais simples De se entender Que é o seguinte Bom Você vai criar sua equipe E vai tretar Contra outros jogadores Tretando com esses jogadores Sua equipe não está completa Calma aí Deixa eu definir minha equipe Perfeito Definindo Agora sim A gente vai lutar Contra uma pessoa Vencendo Você vai ganhar pontinhos Para poder comprar Coisas exclusivas Então é importante Que vocês joguem um pouquinho De cada um dos modos Para que você consiga Maximizar A maior quantidade De recursos possíveis Em todos os modos E aí vai entrar uma dica No outro Que eu vou entrar Já em detalhes Que é bem importante Vencemos Victory Fechou E tem uma dica Aqui do jogo Coisas básicas O rendimento Para a taverna E tudo mais Vencemos A gente pode vir aqui Em recompensas E coletar O ranqueamento Então se você se classificar Tiver boa pontuação Você vai ganhar aqui Diamante Vai ganhar também Os ticketizinhos Os bilhetes Para tentar Se torcer De conseguir mais heróis E também tem a loja Vocês podem comprar aqui Bilhetes de festival Energia Vocês podem comprar Essas coisas Então é legal Que vocês participarem Do PVP Justamente por isso Show? Então vamos lá Vamos para o próximo modo aqui Galera Temos as masmurras Então temos dois tipos de masmurras Eu não consegui dedo aqui As outras ainda Porque exige um pouquinho Mais de tempo Então vamos começar Pela A masmorra de ouro E de XP Bom É o que diz É a de ouro E de XP O ouro a gente upa O nosso padrão De tudo E o de XP A gente utiliza Para melhorar Os heróis individual E aí a dica é agora É o seguinte Bom O nível As missões Se não me engano Elas resetam ao meio dia Do horário de Brasília Tá certo? Brasil E aí É o seguinte Vocês vão ter sempre Três chaves Para poder ganhar Então Por exemplo Você vai iniciar com três chaves Naquele tal dia E vai fazer três masmorras Correto? E aí Depois que vocês fizerem As três masmorras Vocês vão ter aqui a oportunidade De assistir Mais três anúncios Para ganhar mais três chaves Você só vai conseguir participar Das masmorras Com essas chaves Então Todos os dias Vocês terão ao total Seis chaves Para poder participar Dessas masmorras De ouro E de XP E não só Da de ouro De XP Mas também Da outra masmorra Que é A de Amostra de laboratório É o mesmo esqueminha Vocês assistem o anúncio Você ganha três chaves Depois você vai ter Três anúncios Para ganhar mais três chaves Então Galera É importante que vocês façam Isso Justamente para vocês Aproveitarem Todas as recompensas E o que eu vou fazer agora Eu tenho aqui mais um anúncio Eu já participei cinco vezes E agora eu vou fazer A sexta vez agora Prontinho Eu assisti o anúncio Ganhei uma outra chave E agora eu vou participar Da masmorra Para armar bastante recursos Que é tanto o Gold E também o XP Então é legal Galera Isso maximiza muito Os pontos que vocês conseguem Naquele dia E ajuda você A upar mais rápido A conseguir mais Poder para os seus heróis Para avançar Na historinha Nas fases lá Principais Tá certo? Bem legal A masmorra aqui A gente tem que matar Todos esses inimigos Antes que o tempo acabe E aí Ganhamos os brindezinhos Bem bacanas E agora vamos lá Para a masmorra de laboratório Que na masmorra de laboratório É uma outra coisinha É um outro recurso Que a gente consegue aqui E eu vou mostrar Para que serve o recurso Dessa masmorra de laboratório Nessa aqui É um chefe gigante E a gente tem que autorra Esse chefe gigante É diferente lá Lá do de ouro Tem que ter muitos bichos Aqui a gente ganha E olha só A gente ganha aqui A amostra de laboratório Bem legal E eu vou mostrar para vocês Para que serve isso Bom Voltando para cá Para essa parte aqui Nós temos ali O tesouro sagrado Eu já mostrei Nós temos aqui O laboratório de pesquisa É aqui Onde vocês vão utilizar Essas amostras de laboratório Bem simples Então aqui você vai poder A chance de crítico Que é o frasco vermelho A resistência crítica O amarelo O dano crítico Que é o azul E a defesa crítica Que é o roxo Então você vai utilizar Isso aqui Tem a taxa de sucesso ali Quanto maior o nível Menor a taxa de sucesso Para vocês terem Aquela probabilidade E aí quando vocês fazem Uma quantidade De nível suficiente Você pode coletar ali Olha só Diamantezinhos Por ter batido Aquelas tais metas Então isso é bem legal Vocês podem fazer O aprimoramento aqui E isso aqui É um contexto ao todo Então vai melhorar As suas tropas todas Sua equipe de heróis inteira Beleza? Então é aqui Onde vocês utilizam Tem a constelação ali Mas é na fase 700 Como vocês viram Estou travado na 300 Então vai demorar um pouco Então vamos lá E Agora nós temos aqui A torre dos tormentos Bom Para que servem as torres Dos tormentos galera? Está aqui Já temos quatro tipos de torres A primeira aqui Que é a de força Nós temos a de vitalidade Nós temos a de destreza E nós temos a de inteligência O que elas dão? Galera é uma torre Você vai treinar com os inimigos Venceu Vai subir a torre Vai dificultar Mas vai ter que te dar Também recompensas Então aqui ó Por exemplo Nessa primeira de destreza Ela vai me dar 500 diamantes Por eu concluir Então eu venho aqui Seleciono a minha equipe Inicio a batalha Se eu venço Eu ganho aqueles 500 diamantes Se eu conseguir Avanço para a próxima Segunda dava Tem quais são as recompensas? É Algumas outras recompensas A gente pode olhar antes ali Deixa eu só concluir isso aqui As animações do jogo Estão bem bonitinhas As habilidades e tudo mais É um jogo Idol Um RPG Idol Então ele é para ser desse estilo Tem o farmzinho O FK e tudo mais Beleza Vencemos A próxima aqui Olha só são bilhetes de invocação De heróis singular Destreza Então isso aqui é para a gente Ter a chance de conseguir Esses personagens Então é legal Vocês tentarem subir um pouco Todas essas torres Vai ter um limite ali Em algum momento Vai chegar um momento Que você não vai estar tão forte Mas olha só É uma torre gigantesca Vai subindo aí Ganhando muitos e muitos brindes E aí tem ali a parte da defesa Que é no 700 também Nós temos ali também Na fase 500 A batalha do advento Então são outros modos E bom Ah é uma galera Uma outra dica muito Muito importante mesmo Que é o seguinte Aqui ó Essas partes Cadê Aqui ó De bônus né Tem os pacotes Que vocês podem comprar Clica neles Mas não façam a compra Calma É aqui embaixo Olha só Do valor Do pacote Fica a recompensa grátis Então vocês Podem vir aqui E coletar Essa recompensa Então vão olhando aí Todos esses pacotes Que tiverem Inclusive com a bolinha laranja Ali ó Vocês clicam Olha só Recompensa grátis É grátis tá Vocês não precisam comprar Mas vocês cliquem aqui E coletam Antes que esse pacote suma É bom É um brindezinho legal Ó 300 daqueles cristais amarelos Perfeito Não tô gastando nada com isso né Então você vem Aproveita ó 500 diamantes É um outro cristal ainda Então Aproveitem isso aqui Lógico galera O joguinho tem as missões diárias As missões semanais De conquistas Que dão muitos prêmios Vale a pena vocês fazerem O jogo ele tem aqui O eventozinho de 7 dias né Então todos os dias Vão ter muitas missões Pra poder concluir Com muitas recompensas Olha só Os brindes bem legais Então Façam sempre Façam Inclusive assim que vocês entrarem Essas missões de 7 dias Porque Depois que sumir Você vai ter perdido a oportunidade De ganhar Muitos brindes Galera Não deixem esse evento passar Façam as missões As missões estão aqui O jogo tá Tudo bem dito Tá em português O que é bem legal Então vocês vão saber Exatamente o que fazer Show E aí pra eu encerrar né Vamos fazer aqui de novo Vamos ver se eu tenho um poder Agora suficiente Pra derrotar É O Guiltander né Vamos ver ó Ainda falta O poder de fogo Né Meus personagens ali Tão morrendo Talvez falte algum Personagem de cura E aí eu vou Ficar o que Subonando mais heróis Tentar a sorte de conseguir Talvez o personagem de debuffer Esteja um pouco fraco Eu tenho que melhorar um pouco né Então É importante você ter um equilíbrio De personagens que vão defender Personagens que vão atacar Inclusive ali ó Personagens vão morrer Eu não tenho nenhum Villain ainda na minha equipe Talvez é o que me falta Pra vencer né Não tenho ninguém Que fica curando A galera que é bem difícil Ó Perdi de novo Né Então Me falta Eu acho que isso E aí é agora Que eu vou encerrar o vídeo Com Subonando aqui Bastante né Eu tenho 900 invocações O jogo no início Vai te dar 3 mil Então eu acho que É bastante né Além das missões E o evento Que vão te dar bastante Então tentem aí Conseguir um herói Deixa ali nos comentários Se você já tem aí Algum personagem Com raridade muito alta Muito poderoso né Em qual nível Vocês estão também Galera Muito obrigado Pra você que comprou o vídeo Da final Valeu mesmo E eu te peço sempre aí Por favor não esqueçam De se inscrever no meu canal Ativar os sininhos aí Pra vocês não perderem o vídeo Lançamentos de jogos Como esse aqui Eu sempre estou trazendo Aqui no canal E também não se esqueçam De deixar o like no vídeo Que vocês ajudam demais Bom Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos E fui